Falamos muito sobre expressos e suas respectivas máquinas aqui nesse canal. Porém, o que nunca paramos para entender é o que compõem todas essas máquinas e o que diferencia uma da outra. Quais são as vantagens e desvantagens entre elas. Então, se esse é um conteúdo que pode impactar na sua escolha no momento da compra, esse vídeo é para você. Há basicamente quatro tipos de sistemas que compõem essas máquinas de expresso caseiras que estamos acostumados a ver aqui no canal. São eles, termobloco, single boiler, dual boiler e a heat exchanger. Sendo que esses dois primeiros, muitas pessoas colocam eles no mesmo balaio, como tudo com o single boiler. Porém, há diferenças, há semelhanças, vocês já vão entender. Começando pelo sistema de termobloco. E o termobloco, ou termocoil, que é essa peça aí que vocês estão vendo, que fica dentro da máquina, onde tem uma entrada, onde a água penetra nessa parte e fica girando dentro desse termobloco, numa espécie de labirinto e sendo aquecida por aquecedores. E tem um outro compartimento de saída, onde ela sai para fazer seja expresso ou vapor. Normalmente, eles são construídos por alumínio ou aço inoxidável. Mas qual a diferença? Se for alumínio, que é o caso da Oster Expert aqui do lado, eles terão uma alta condutividade térmica, ou seja, eles aquecem mais rápido, são mais leves e mais baratos. Porém, eles não são tão resistentes à corrosão e não retém tão bem o calor assim. Então, há ali uma variação de temperatura maior. E o que é, é o que de fato acontece mesmo. Sendo de aço inox, ele normalmente é mais pesado, mais caro, porém mais resistente, mais durável e com uma estabilidade térmica melhor. Pontos positivos. Normalmente, são os tipos mais baratos e menores. Então, você consegue ter máquinas mais compactas no seu arsenal. No caso da Oster Expert aqui, ela possui muitos componentes eletrônicos, né, de tecnologia, então ela precisa ser um pouco maior. Mas a gente sabe que tem aí a Oster Compacta, por exemplo, e também a Tramontina Breville. E um dos pontos negativos é que a temperatura pode variar bastante e não ser muito precisa. O que te obriga a compensar ali nas variáveis do café. Seja afinar um pouco mais a moagem, ou deixar, no caso dela, a temperatura mais alta, proporção e por aí vai. Outro ponto negativo é quando você quer fazer uma bebida à base de leite, em que você vai precisar tirar o seu expresso, acionar um botão e depois fazer a vaporização. Isso porque, como é um único compartimento, ele fica modulando a temperatura de acordo com o seu objetivo. Então, no Expresso a temperatura está mais baixa, você precisa acionar um botão para essa temperatura elevar, e aí leva um certo tempo, chegar no ponto de gerar vapor, para aí sim você realizar o seu procedimento de vaporização. E caso você tenha vaporizado e queira tirar um novo Expresso, você precisa desligar esse botão e esperar essa temperatura abaixar. Uma forma de fazer isso mais rápido é ligando a própria água quente e esperando essa temperatura baixar, ou dar um flush longo no chuveiro da máquina para também buscar essa diminuição de temperatura mais rápido. E cafés que caem muito bem com a termobloco são esses da Vibe Coffee, que eu testo aqui diariamente. E, cara, o Triathlon, especificamente, ele foi o mais vendido na São Paulo Coffee Festival, foi o que acabou muito rápido, porque ele tem aquela nota sensorial ali de chocolate, rapadura e mel, sabe? Bem agradável, a maioria dos paladares. E ele é um cereja descascado lá do castelo, no Espírito Santo. Esse aqui também é no Espírito Santo, mas na região do Caparaó, tá? Ele tem uma torra mais média, esse aqui tem torra clara. Então, ele tem também um perfil mais classicão, né? De chocolate, melaço e agradou muita gente também. Esses dois aqui, como a gente está falando no Expresso, são os que vão agradar a maioria de vocês. Então, se quiser adquirir, cupom de desconto de 15%, tirar dos 15, site e o Instagram da Vibe Coffee na descrição desse vídeo. Então, me junto, galera da Vibe, voltando. Já em single boilers, possuem uma única caldeira ali maior, em que a água fica sendo aquecida ali, tanto para o Expresso, como para vaporizar água, ou mesmo água quente. Então, elas possuem um PID ali, que fica elevando e abaixando essa temperatura. E a grande diferença entre a single boiler e a termobloco, é que essa termobloco, ela aquece a água por demanda. Então, tem sempre um pouquinho só de água sendo aquecida ali, e é por isso que normalmente ela aquece mais rápido também. Já a single boiler, ela deixa aquela água inteira da caldeira aquecida para você utilizar no preparo. Sendo assim, as termobloco, apesar de aquecerem mais rápido, por ter pouquinha água ali, você não consegue manter aquela alta temperatura por muito tempo ali, durante toda a extração, você acaba tendo uma instabilidade térmica muito grande. E aí, single boilers, apesar de demorarem mais, ela tem mais massa de água ali, que consegue manter essa alta temperatura por mais tempo. Então, a estabilidade térmica é um pouco maior. Sem deixar de mencionar que as single boilers, normalmente tem o boiler em cima ali do grupo da máquina, do chuveiro, onde você encaixa o seu porta-filtro. Então, elas conseguem aquecer o seu porta-filtro, apenas de você deixar engatado ali. Você consegue trazer esse aquecimento muito mais fácil. O que não acontece na termobloco. O termobloco fica no meio ali da máquina, que não tem contato nenhum com o grupo, o que demora muito mais. Na verdade, se você deixar ali por minutos e horas, não vai aquecer, não adianta. O que te obriga a fazer um flush no próprio porta-filtro. Tem gente que deixa o porta-filtro em cima da chaleira elétrica, enquanto está aquecendo a água, para poder deixar ele em uma temperatura que não vá roubar essa temperatura da água, da extração do café, e o seu café fique mal extraído e desequilibrado. Então, isso é necessário quando você tem uma termobloco. Outro ponto positivo das single boilers é que você consegue utilizar a técnica do surf de temperatura, e que você consegue brincar com a temperatura, tanto da extração do expresso, como do próprio vaporizador. E, claro, como eu não tenho uma máquina single boiler aqui disponível para mostrar para vocês isso na prática, vou deixar na descrição desse vídeo, um vídeo do meu amigo Thales, do canal Não Sou Barista, em que ele explica muito bem, ensina essas técnicas, e te dá mais poder aí em cima das suas single boilers, caso você tenha aí na casa de vocês. Está muito massa o vídeo, muito bem feito. E um dos pontos de semelhança entre elas é que nenhuma delas consegue tirar um expresso e vaporizar ao mesmo tempo. Tem que fazer tudo ali separadinho. E exemplo que a gente tem é a própria Gladiac Classic Pro, como a Philp 15 bar e a Philp 20 bar também. Outra coisa que você não consegue fazer ao mesmo tempo é dar o like no vídeo e dar o hype no vídeo, que agora a gente tem essas duas ferramentas, e esse canal está participando desse experimento beta aí do YouTube. Então você pode dar um clique no like e depois você dá o clique no hype para poder colocar a gente naquela lista dos maiores canais com o hype. São uma lista de 100 canais e a gente aparecer para outras pessoas que de repente são amantes de café e não conhecem esse canal Pirados por Café. Então você ajuda diretamente. Então vamos lá, rapidinho. Clique no like, clique no hype. Está tudo certo, ajuda demais. Não é inscrito no canal? Inscreva-se também e faça parte dessa família de Pirados por Café. Já as Dual Boilers, como o próprio nome já dá a entender, elas possuem duas caldeiras separadas, cada uma com o seu PID, que é como se fosse um controlador de temperatura ali, e define uma temperatura específica para o expresso e outra temperatura específica para vaporização, podendo essas caldeiras serem compostas, seja do material de cobre ou até aço inox. Então, pontos positivos que a gente vê na Dual Boiler. Como você tem essas duas caldeiras separadas, você consegue vaporizar e tirar um expresso ao mesmo tempo, com maior controle de temperatura. Então o seu workflow fica muito mais rápido ali. E também por ter uma caldeira dedicada apenas para vaporização de água e com um volume de água muito grande, o bico vaporizador dessas máquinas tendem a ser mais forte, com maior pressão. Alguns pontos negativos é que as máquinas precisam ser mais caras, mais pesadas e maiores, já que você precisa ter espaço dentro da máquina para comportar esses dois boilers, além de outros componentes eletrônicos. E se você parar para perceber, algumas máquinas até usam boilers menores para poder compensar essa questão do peso e serem um pouco mais compactas para caber em casa, porém elas acabam perdendo em estabilidade térmica ou mesmo pressão do bico vaporizador. E alguns exemplos de máquinas dual boiler que você pode ter aí na sua casa é a Breville, que tem uma dual boiler especificamente, a Rocket R Tincantoto e a Lamazoco Línea Mini. A Heat Exchanger, na minha cabeça, seria um meio termo ali entre a single boiler e a dual boiler. Por quê? Isso porque é uma espécie de grande boiler ali com uma passagem no meio dele em que passa uma água nessa passagem central com uma temperatura menor utilizada ali para extração do café e no seu entorno fica uma água mais quente que vai ser usada ali para extração de água quente mesmo ou vapor de água. E uma curiosidade é que esse é o sistema comercial mais difundido no mundo, emulando as máquinas da Faema E61 de 1961. Então conseguimos com ela tirar um expresso e vaporizar ao mesmo tempo e por conta do tamanho do boiler essa pressão tende a ser maior também. E um dos pontos negativos dito pelos seus consumidores é que como há uma água em alta temperatura na maior parte daquele grande boiler que está ali dentro da máquina, muitas vezes, para você não ter consistência na extração do expresso, você precisa dar um flush longo para reduzir essa temperatura e aí sim fazer um expresso mais equilibrado. E um dos exemplos de máquinas que utilizam o Heat Exchanger é a nossa querida Rocket Apartamento e a SM Mecânica Slim. Mas se vocês pudessem, qual desses sistemas vocês escolheriam? E aí 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 E aí